RATINHO MINIMIZA A TRAIÇÃO SOFRIDA POR ISA E REVOLTA A PLATEIA Não houve o coito. Ratinho, de 68 anos, causou revolta na própria plateia ao minimizar a traição sofrida por Isa durante seu programa na segunda-feira, 15, o apresentador defendeu Yuri Lima, justificando que mensagem não quer dizer nada. Como aquela Isa é bonita, a suposta amante falou que nunca teve relação com o cara, ele não traiu ninguém, mensagem não quer dizer nada, não houve o coito, a relação. Eu acho que se não aconteceu nada, se não houve a relação, não se pode concluir que houve traição. Foi só mensagem de celular, declarou Carlos Massa, conhecido como Ratinho. Um produtor do programa participou do debate e concordou com a análise de Ratinho. Ao ver a plateia, composta por mulheres, indignada e fazendo sinais de reprovação, o produtor comentou, os maridos dessas barangas estão todos traindo elas agora, e elas estão aqui vaiando. As declarações geraram uma forte reação negativa, tanto da plateia quanto dos espectadores nas redes sociais, que consideraram os comentários desrespeitosos e insensíveis à situação de Isa. Muitos pedem uma retratação ou um pedido de desculpas pelas declarações feitas no programa.